Ainda era de madrugada quando cerca de 100 policiais federais e civis deram início à Operação Fênix. O ex-policial federal Marcos Paulo da Silva Rocha, de 42 anos, foi preso no apartamento onde mora com os pais na Zona Oeste do Rio. No local foram apreendidos 20 mil reais, 2 mil euros, 1.500 dólares, computadores, joias e uma moto. Um ex-policial civil e um agente da ativa também foram presos, ainda a um foragido. Eles são suspeitos de roubar e assassinar Miguel Ângelo dos Santos Jacó. O empresário foi morto na frente da família quando levava o filho para a escola, na Bar da Tijuca, em abril. Na Atena, o roubo aconteceu um mês antes do assassinato de Miguel Ângelo. Um dos suspeitos era amigo próximo da vítima. Eduardo Madureira sabia que Miguel Ângelo guardava a quantia de 33 milhões de reais na casa da mãe. Dinheiro que veio de uma empresa de falsificação de medicamentos. O Eduardo avisou os comparsas e eles, disfarçados de policiais militares, bateram na porta da casa da mãe de Miguel Ângelo e simularam um mandado de busca e apreensão e levaram o dinheiro. Miguel Ângelo foi condenado por vender medicamentos falsos para o tratamento de câncer. Ele guardava o dinheiro em casa para evitar o rastreamento e a apreensão. A polícia agora tenta descobrir outros envolvidos na execução. O ex-policial federal Marcos Paulo da Silva Rocha, preso durante a operação, estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ele foi expulso da instituição em 2004 após ter acusado de matar e sequestrar dois homens, furtar 2 milhões de reais e 20 quilos de cocaína apreendidos pela delegacia de torpecentes. A polícia agora tenta descobrir os homens.